Não tente copiar esse swing não viu, senão vai sair fumaça do juízo, sai mané, o nome do assunto é a bronca. E é carnaval em Salvador, se liga meu povo, a bronca chegou. E é carnaval em Salvador, se liga meu povo, a bronca chegou, e aqui o filho chora, e mais não vê fumaça do juízo, sai mané, o nome do assunto é a bronca. Na Castro Alves, a madeira vai descer, pra Carlos Gomes, e no tempo da Maria Paz, todo mundo vem atrás, toda bronca passaram, a poeira subiu. E é carnaval em Salvador, se liga meu povo, a bronca chegou. E é carnaval em Salvador, se liga meu povo, a bronca chegou, e aqui o filho chora, e mais não vê fumaça do juízo. E é carnaval em Salvador, se liga meu povo, a bronca chegou, e aqui o filho chora, e mais não vê fumaça do juízo. Segura o queixo, eu sou canário, sou do povo, a madeira vai descer, na Castro Alves, e a madeira vai descer. Pra Carlos Gomes, e no tempo da Maria Paz, todo mundo vem atrás, ou vem, atrás do trio, empurra, vai, 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 vai. E é adrenalina mais de mil. Atrás do trio, e é adrenalina mais de mil. A melhor suingueira do momento, maestro. O suingue é esse? O molho! O nome do assunto é a bronca, se a mané é da preta!